Música Voltamos com o último tempo do Bate-Papo Esportivo e agora vamos conferir aí e analisar os próximos jogos do Atlético no Brasileiro. Coloca na tela pra gente aí. Aí, olha, Edu, já sábado à noite, Corinthians no Itaquerão, Atlético não venceu lá ainda. Jogo dificílimo. Sim. Atlético-SP, líder do campeonato. Mais difícil ainda. Sem o Tiará, no Independência. O São Paulo também tem os desfalques. O Everton, que é um dos principais jogadores de São Paulo, não joga. Isso é do campeonato. O Corinthians não tem o Fagner, pode não ter o Cássio também. Não tem o Douglas, que levou o Amarelo. Atlético do Paraná saiu da zona de rebaixamento, no Independência, jogo segunda-feira, 8 horas à noite. E depois o Clássico contra o Cruzeiro. Como visitante. No Mineirão, como visitante. Quer dizer, não tem vida fácil. É, campeonato brasileiro, gente. O Atlético tropeçou quando não podia. Ele tropeçou contra o Vasco aqui, não podia ter tropeçado. Ele tropeçou contra o Vitória e Salvador, não poderia ter tropeçado. Agora ele vai ter que descontar isso contra o Corinthians lá em São Paulo. Esse é um jogo que o Atlético normalmente tropeça. Então a pressão aumentou, porque tropeçou quando não podia. Isso faz parte do campeonato. Desses quatro jogos, você imagina que o Atlético faz quantos pontos? É difícil. Eu acho que o Atlético tem totais condições de vencer o Atlético Paranaense. Os outros jogos são clássicos. É interrogação. Mas vale ressaltar que o Clássico com o Cruzeiro no dia 16, o Cruzeiro vai chegar para esse Clássico uma partida de Copa do Brasil contra o Palmeiras no dia 12. Mas é Clássico. É, não tem o zagueiro Dedé. Então não dá nem para a gente fazer uma análise de como chegaria o Cruzeiro para esse jogo. Não, ele vai estar na seleção. Não, mas o jogo é dia 11. Ah, ele volta dia 12 e o Dedé volta realmente. Ele volta no Clássico. Ele volta porque o Dedé não jogaria a partida contra o Palmeiras, mas no dia 13 ele já estaria no Brasil, possivelmente em Belo Horizonte. Mas a gente também não sabe se o Dedé vai jogar. O que pode acontecer é o Cruzeiro classificando, a quarta-feira seguinte ser jogo de Libertadores. Isso. A gente não sabe qual Cruzeiro vai entrar em campo. Essa é a grande interrogação. Mas é Clássico, o jogo no Mineirão, a torcida do Cruzeiro... A gente viu no primeiro turno como foi a Independência, o Cruzeiro com o time reserva, o Atlético ganhou só de 1x0. Agora vamos conferir então e analisar os próximos jogos do Cruzeiro. Cruzeiro tem Libertadores, quarta-feira Flamengo, depois tem o Internacional no Mineirão, Botafogo fora, Esporte fora. E aí, como é que é esse caminho para o Cruzeiro aí? É, os dois jogos teoricamente mais complicados, jogo com o Flamengo amanhã e o jogo com o Internacional, que é um time que está buscando a ponta da tabela do campeonato. Depois enfrenta um Botafogo que tenta se reconstruir no Brasileiro e um Esporte que está pegando o elevador para a Série B, assim, o elevador está despencando. Se for para cravar qual Cruzeiro pontua, faz três pontos, eu cravo só no Esporte. Não que não vá fazer nos outros, mas eu não consigo dizer que vá fazer. O Esporte não é uma semana antes de um jogo da Copa do Brasil? Mas o time reserva do Cruzeiro é bem melhor que o time reserva do Esporte. Possível que também vá com o Esporte. É mesmo o titular do Esporte. Uma semana antes, né? Não, o jogo do Esporte é no domingo. É no meio da semana. É no meio? É no meio da semana. Não, perdão, o Botafogo é no meio da semana. Pode pesar. Se tiver como pôr na tela aí para a gente ver. O Botafogo é meio da semana. O Botafogo é dia 8. Se tiver como pôr na tela aí, o Botafogo é dia 8. O Botafogo é com as reservas para Recife pode pesar, porque jogar com reserva é risco. Vamos ver o do América agora? Vamos analisar então os próximos jogos do América aí no Brasileiro. Coloca para a gente aí. O América pega o Vitória. Aí é o que a gente falou. Jogo... Tem que ganhar. Tem que ganhar. Depois pega o Vasco também, que é outro ali, que dentro de casa, o América tem que ganhar. O Ceará e o Botafogo, o Ceará em casa. Eu acho que essa tabela para o América, se ele fizer o deverzinho dele de casa... E aí, Edu, eu vou te dizer. Se fizer o dever de casa, por exemplo, se ele ganha do Vitória fora, ganha do Vasco do Ceará, dá uma aliviada. É, eu acho que se fizer 6 pontos, está ótimo. É o dever de casa. Se fizer 7, muito bom. Agora, se ganha todos, 7 pontos acho que dá para o América tirar. Vencer 2 e empatar 1 fora, não está ruim. Não está uma média boa para o América. Lembrando que esses jogos são aqueles famosos, vai tirar pontos de quem vem brigar até o final do campeonato. Luta de concorrentes. E essa sequência é importante para o América fazer isso. Bom, antes de a gente chamar a Ana Cláudia com a última participação do pessoal de casa, eu tenho uma dica para você. Procura um hotel em BH com conforto, bom atendimento, comodidade, bom custo-benefício. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No Hotel Intercide BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126,00. Você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar, é fácil. Acesse o site www.intercidehotéis.com.br. Selecione o hotel Intercide BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira. E aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercide BH Expo. Conforto e praticidade para você. Agora vamos dar uma rápida passadinha aí com a Ana Cláudia e a última participação do pessoal de casa. Vamos lá então. O Luiz comentou aqui, parabéns Cruzeiro pelo bom desempenho nas competições. O Max, essa situação de folga para jogadores já é de muitos anos. Sempre assim, muita mordomia para jogadores sem compromisso com o clube. Precisamos também de um técnico de pulso firme e vencedor estilo Felipão. Olha aí. William Charles do bairro Veneza. Ricardo Oliveira parou de ter confiança. Depois que Casares voltou a jogar, o Ricardo Oliveira parou. Valei do Nova Vista. Até quando o ataque atleticano vai perder gols como amadores. Gabriel Romero e Raniel tem que ser titulares. Carlos, torcendo pelo América. Abraço aqui para o Vagnin, Ebinho do bairro Santa Helena, Eliane Sobral, Rosângela Reis, João Martins, Davidson do Nova Suíça, que sempre participa aqui com a gente. E também para o Antônio de Lagoa Santa. Bom, vamos aproveitar aqui, já que o Jota, o Edu, a turma que não vai estar aqui amanhã, sua expectativa para esse grande jogo entre Cruzeiro e Flamengo amanhã, com o seu palpite, Jota. Classificação do Cruzeiro com empate. Você acha que empata? O Flamengo vai... É o jogo do ano do Flamengo. Com o Paquetá, vai fazer de tudo para equilibrar o jogo. O Cruzeiro tem uma grande vantagem ao seu favor. E aí, Edu? Eu tenho a mesma opinião. Acho que o Cruzeiro passa com empate com gols. Acho que um a um. Mas só para entender. Quando você se fala que o Cruzeiro passa com empate com gols, é porque o Cruzeiro vai dar uma acomodada ou porque o Flamengo vai jogar muito? Não, porque é um grande jogo, é um clássico. O histórico do Cruzeiro do pós-Copa é de tomar gols em Belo Horizonte em todos os jogos e de fazer também o que aconteceu contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Empate aqui, contra o Santos derrota aqui. E o Flamengo desesperado por vencer. Aí eu acho que vai ser um empate. E aí, Guilherme? Você vai junto com a turma aí no empate ou você vai mudar esse... O Edu está se baseando por estatística. Ele falou muito bem sobre os gols que o Cruzeiro fez e tomou. Mas eu acredito que o Cruzeiro vence o Flamengo amanhã. Apesar do Flamengo ser um adversário bem difícil, tem qualidade. Mas o Cruzeiro consegue vencer amanhã. O estádio vai estar lotado. O ambiente vai estar muito propício para o Cruzeiro conseguir uma boa vitória. A Ana, nós não vamos pegar o palpite porque a Ana vai estar aqui amanhã e ela vai falar. Agora, Jota, e como você acha que o Mano Menezes vai jogar amanhã? Contra o Flamengo que está desesperado, vamos colocar ele, atrás de um resultado. Você está falando que vai dar empate. Você acha que o Flamengo vai vir para cima e o Mano vai ficar ali atrás? Uma desvantagem no caso do Flamengo de dois gols é muita coisa para o Flamengo esperar demais o jogo. O Mano se deu bem no Rio porque ele montou um esquema que ele conseguiu fazer um gol logo no início que mudou, na minha opinião, todo o restante do jogo. É uma tática que o Flamengo pode usar aqui também. O Flamengo não vai ficar esperando um tempo inteiro para ver se vai tentar atacar ou vai tentar alguma substituição. Tem o Paquetá de volta, que cria uma boa diferença para a equipe do Flamengo. Então, eu imagino que o Flamengo vai entrar um pouco mais para cima do Cruzeiro. E o Cruzeiro, pelo menos por um tempo, vai. É aí, por isso que eu acho que o Barcos começa o jogo. O jogador mais experiente, o jogador que vai controlar mais o jogo. Tá aí, vamos aguardar amanhã para a gente ver se o Jota está certo. Guilherme, valeu pela participação. Grande Jota, valeu. Valeu, Edu. Obrigado, Ana. Quem perdeu um trecho do programa tem reprise hoje, 11 horas da noite. Enquanto marcado amanhã, 1 hora da tarde, aqui na TV Horizonte. Grande abraço a todos. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho